A 6 jornadas do final da Liga Portugal-Bewin, o marítimo prepara-se para voltar ao Caldeirão, 3 semanas após o encontro com o Guimarães. Esta paragem, para os jogos da seleção, foi no apeniano de Vasco-Seabra, benéfica para rodar alguns jogadores, além de permitir a recuperação de algumas mazelas. Uma paragem importante para alguns jogadores poderem ter um aumento de minutos em termos de treino, em termos também de jogo de treino que fizemos, para reduzirmos também algumas diferenças, para também recuperarmos algumas coisas que estavam em termos de mazelas, alguns jogadores com algum acumular também de fadiga e de esforço, e também de naturalmente aprimorarmos aquilo que também são os nossos momentos, tanto ofensivamente como defensivamente. O treinador principal do marítimo ainda não sabe bem com o que contar, até porque o Tondela substituiu recentemente o seu treinador. Nuno Campos é agora o homem que promete dificultar a vida à comitiva madeirense. Sabemos que é um adversário que vem também num momento que quer inverter uma situação, por isso é que também existiu a troca de treinador, e por isso sabemos que temos que estar no nosso melhor, temos que estar muito focados naquilo que são os nossos comportamentos, aquilo que é a nossa agressividade, aquilo que é a nossa forma de encarar o jogo, para percebermos que cada duelo será muito difícil de ganhar, que cada bola vai ser muito difícil de conseguirmos colocar mais perto a balizadora do adversário, e por isso temos que entrar no nosso registro máximo. Depois de uma excelente moldura humana no último jogo no Caldeirão, com o recorde e assistência, o técnico natural do Paz de Ferreira voltou a apelar à mobilização dos adeptos para ajudar o objetivo principal, vencer. Nunca é demais pedir-lhes para conseguirmos bater um novo recorde em termos de apoio e de voltarmos a ter mais gente do que tivemos no último jogo. É um jogo importante para nós porque é o próximo, e é um jogo importante porque queremos juntar-nos com os nossos adeptos e por isso conseguirmos demonstrar aquilo que é a nossa vontade de vencer, aquilo que é a nossa vontade de jogar para o balizador adversário. Marito Mitondela encontra-se no domingo para a 20ª jornada do campeonato, às 15h30. Marito Mitondela